É isso por hoje, até amanhã, se Deus quiser. É isso, informação até o último minuto aqui no Bom Dia Ceará. Terminou mais um jornal, mas amanhã a gente está de volta, né, Raíssa? Isso, a partir das 6 horas. Um beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Bom Dia Ceará. Oferecimento Rio Mar Fortaleza, do seu jeito.